Vaga para mecânico de máquinas pesadas, operador de escavadeira hidráulica, operador de rolo compactor, operador de trator de esteira, balconista, produtos agrícolas e simulares, mecânico de motos. O Cine ainda tem vaga para auxiliar de instalador de alarmes e monitoramento, gerente de lanchonete e auxiliar de cozinha. Existe ainda uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência de auxiliar de almoxerifado.